Amigo da ITV, sou o Frei José Aparecido, estamos na igreja do Carmo de Itu, uma igreja do século XVIII e vamos ao Ângelo. O Senhor, o Ângelo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, em nossos corações as vossas graças, para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, por sua paixão e cruz, alcancemos a glória da ressurreição. Por intercessão de Maria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por intercessão de nossa Mãe Maria, o Deus Todo-Poderoso, vos abençoe, Pai, Filho e ao Espírito Santo. Amém. A Mãe Maria, o Deus Todo-Poderoso, vos abençoe, Pai, Filho e ao Espírito Santo. Amém. A Mãe Maria, o Deus Todo-Poderoso, vos abençoe. Amém.